E o Canadá vai liberar o uso recreativo da maconha a partir de julho desse ano. O país será o maior mercado legalizado da droga no mundo. Nos Estados Unidos, a medida foi adotada pela Califórnia no mês passado. Por lá, o mercado já movimenta bilhões de dólares. Parece uma perfumaria de luxo, cheia de produtos e embalagens com design moderno, sofisticado. São quase 2 mil itens só nessa loja. No tablet estão todas as especificações, a porcentagem do componente psicoativo, o THC e o preço. Antes só entrava aqui quem tinha prescrição médica. Agora é só mostrar a identidade. Tem que ser maior de 21 anos. Dustin veio pela primeira vez, estava curioso e comprou um óleo de cannabis que ouviu vários atletas falarem que é um bom anti-inflamatório. Daniel foi criado no Brasil e hoje é vice-presidente de comunicação desta, que é a maior empresa de plantação e venda de maconha dos Estados Unidos. Ele nos conta que desde 1º de janeiro, quando o uso recreativo foi liberado na Califórnia, as vendas mais do que quadriplicaram. Ano passado, 2017, a gente dobrou o número de operações. O número de empregados, a gente começou em 2017 com 79 empregados e a gente fechou em 2017 com 295 empregados. Essa abertura do mercado deve movimentar só aqui na Califórnia cerca de 7 bilhões de dólares por ano. E como são arrecadados impostos estaduais e municipais, renderá aos cofres públicos anualmente 2 bilhões de dólares. E esse é apenas o lucro direto da legalização. E é essa movimentação financeira que está levando países a reformularem suas leis. O Canadá será o próximo. Desde 2014, o uso medicinal já é liberado no país. E em julho deste ano, deve ser aprovado o uso recreativo. O mercado canadense da cannabis hoje movimenta 2 bilhões de dólares e deve saltar para 8 bilhões. As estimativas dizem que se contabilizado, todo o mercado auxiliar pode passar de 22 bilhões de dólares por ano. Daniel diz que toda uma discussão já foi aberta e arrisca que nos próximos sete anos, todos os Estados Unidos já devem legalizar a Maria Juana para uso recreativo. A Alemanha já está falando sobre isso. Israel tem pesquisas. No Brasil está se falando sobre legalizar o uso medicinal. Então eu acho que o estigma da maconha está desaparecendo super rápido. Então eu acho que o estigma da maconha está desaparecendo.